Os novos imperadores foram nomeados junto das novas recompensas, mas a festa prometida com grandes revelações não se encontra apenas dentro do ano. Fora das fronteiras é onde temos a grande revelação, a chegada do almirante Toro Verde. Qual é a kumanumi desse almirante? Quais recompensas de Lau e Kid e mais? Eles serão os novos imperadores ou teremos uma surpresa inesperada? Onde diabos está Nico Robin? Ou você não notou que ela sumiu? Quer as respostas de todos esses mistérios? Então se liga eu vou falar nisso, agora! Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente vendo que capítulo legal, divertido, eu ri bastante, me diverti e senti toda a vibração e a energia positiva que esse capítulo tenta transmitir. E aí, curtiu? Gostou? Muitos mistérios, muitas coisas jogadas, mas eu trouxe todas as respostas pra vocês, então assiste até o final. E esses mistérios ficam melhor ainda quando você ver quem patrocina esse vídeo, se liga só. Tá cansado de ganhar presentes duvidosos? Eu tenho a solução pra você, o melhor de tudo é que vem com aquela ansiedade pra ela de boa. Sabe aquela sensação que temos pra saber como vai ser o próximo episódio da sua série favorita? Ou pra saber qual vai ser o próximo filme de heróis a ser lançado? Ou mesmo você que não vê a hora de chegar do seu trabalho ou da escola pra continuar a sua jogatina favorita? É uma ansiedade boa, não é? Fala a verdade. E eu descobri uma coisa muito legal e que me deixa com esta mesma sensação e ela é a Nerd ao Cubo. A Nerd ao Cubo é um serviço de assinatura de caixas surpresas pra quem gosta de filmes, séries, games, animes, quadrinhos. Todo mês eles enviam um cubo surpresa que contém até 5 produtos, todos oficiais e exclusivos. Você pode receber produtos como camisetas, colecionáveis, itens decorativos, em geral, acessórios. E ainda tem benefícios de assinantes como acesso antecipado das edições limitadas. Todo mês novidade e pra você ver como é muito legal eu vou mostrar pra vocês a que eu recebi esse mês. Se liga só. Revista Spoiler edição 85 contando tudo sobre o Doutor Estranho no multiverso da loucura. A HQ Raiden, seu site muito legal, do Rafael Albuquerque e do Rafael Escavone, super indico pra vocês. O Supercopo do Homunculus Orgulho, que é o meu favorito. Homunculus primogênita de Fumetal Alchemist. Um Cubos do Akuma, muito legal. E claro que não pode faltar uma super camiseta. Galera, o preço é a partir de R$ 89,99 mais o frete no plano anual, que é o que eu assino. Se você fizer as contas tem pelo menos aí R$ 150,00 em produtos todos oficiais. Vale muito a pena e a experiência, eu garanto, é sensacional. Receber uma surpresa dessas diferente todo mês. Ah, e tem outros tipos de assinatura também, como a de camisetas ao cubo. Onde você pode receber apenas uma camiseta irada também todos os meses. Curtiu essa novidade? Vai lá no site da Nerd ao Cubo e veja as opções de assinatura e de planos. Pode confiar. A Nerd ao Cubo já existe há mais de 6 anos e possui milhares de assinantes no Brasil inteiro. Eu, inclusive, sou um deles. Se quiser testar o serviço, use o meu cupom MangaQ que vai te dar R$ 25,00 na primeira compra. E o link está aqui na descrição. Então é isso. Se você é novo no canal, aproveita para inscrever. Se inscreve no canal que já é da pior geração. Dispara o like. E agora com vocês tudo sobre o One Piece 1052. Vamos começar com a nossa história de capa. Onde os Jermas encontraram o Caesar. Temos a resposta finalmente do que aconteceu com o cientista maluco. Então ele não tinha conseguido fugir de Holy Cake. E agora deve acabar em uma aliança inesperada dos cientistas do mal junto do Judge. De quem sabe Queen também não se junte. Mas eu acho que isso é uma configuração para algo maior. Como quem sabe o retorno dos Mads. Então por enquanto, sem Caesar ajudando a curar as Smiles deu ano. Já o capítulo começa na Terra Santa de Mary Joyce. Os Gorocês comentam que Nika finalmente reapareceu no mundo. Eles também lamentam que dois Yonkous tenham caído ao mesmo tempo. É algo que eles não serão capazes de esconder do mundo. E eles tem certeza de que a notícia logo vai se espalhar por toda a parte. E até se perguntam o que deve fazer agora. Os anciões contatam os navios nas águas perto do País do One. E perguntam se é verdade que Zunisha também desapareceu nas névoas. O que é confirmado pelo agente da Cip Zero. As fronteiras ainda estão fechadas. E a ilha ainda é uma fortaleza impenetrável. Um outro membro do Gorosei acaba comentando que o grupo do País do One. Deve ter mudado de ideia dada toda a situação. E que a pessoa atuou a decisão de manter as fronteiras fechadas. E alguém astuto. Com as fronteiras ainda fechadas. O governo não pode enviar um exército para tomar o País. Os Goroseis questionam o agente da Cip Zero que fugiu do One. Se pelo menos Niko Robin será levada a eles. E o agente diz um sim nervoso. Meio que gaguejando ele só para sair do problema. Por fim, há uma interferência no Dendemushi. Alguém diz aos agentes da Cip Zero para ficarem onde estão. Já que ele está a caminho. Vamos lá galera. Primeiro de tudo. O Gorosei diz que Nika acordou. Mas não menciona nada sobre Joy Boy. O que reforça a coisa do Garota Alegre ser realmente um título ligado a quem desperta essa fruta. Agora Zunisha se retirar de One é interessante. Momo não vai abrir as fronteiras agora. Muito possivelmente por saber dos navios. E também porque quer festejar a libertação do seu país. O fato do Gorosei dizer que por conta disso o lugar ainda é uma fortaleza. E faz realmente pensar que a abertura das fronteiras de One é realmente colocar a ilha no nível do mar. Um pouco triste por Zunisha ainda não completar a sua penitência. E nem os minks terem achado a sua casa prometida. Mas no fim, Zunisha desaparecendo no nevoeiro faz com que os monstros de Thriller Barque realmente soem como um outro elefante que forma o par de Zunisha. Se ainda não viu esse vídeo, deixo aqui no card para você dar um confere. É bem legal. Agora a questão do Gorosei perguntar sobre Robin é um pouco aterrador. Ela não aparece nesse capítulo inteiro nem mesmo nas comemorações. Eu espero que ela esteja aí pelo país lendo os poliglifes. Mas uma bandeira negra paira sobre a cabeça de Nico Robin. E então mudamos o foco. O país de One está comemorando por ter encerrado os 20 anos de terror. Dentro de Onigashima vemos Hawkins e Drake que conversam. Ambos muito feridos. Hawkins inclusive parece ter perdido seu braço. Ele pergunta a Drake se ele é da marinha. E o Drake foge do assunto perguntando sobre as cartas de Hawkins. Que sempre parecia apontar para ele estar seguro se ficasse ao lado de Kaido. Hawkins diz que quando viu Kaido pela primeira vez, ele viu a morte. E por isso acabou sendo seu subordinado. No entanto, Kid e o seu bando estavam preparados para morrer lutando. Hawkins diz que mesmo que tivesse previsto a vitória de Kaido, não voltaria como seu subordinado. O Drake se lembra do momento em que disse ao Hawkins que se ele quisesse mudar de lado, aquele era o momento. E como Hawkins lhe disse que havia alguém com 1% de chance de sobrevivência até o final do dia. O Drake pergunta a ele quem era a pessoa de quem ele estava falando. E o Hawkins diz que era ele mesmo. E depois Ka é inconsciente. Que cenirada galera. No início do arco, eu dizia que o Hawkins mudaria de lado quando suas cartas apontassem chances de vitória da aliança. Mas ele ao tirar a sua previsão sobre o que aconteceria se traísse Kaido, achou 1% de chance de sobreviver. Ele era o homem de 1%, o que é interessante porque o anime colocou como sendo o Drake. Como se desse de um spoiler. Mas parece que eles erraram nisso. Adorei o plot twist aqui. Hawkins, ele não devia nada a eles. O ano não era só terra natal. Ele nem tinha amigos que estavam lá. Kaido não se importava com o que acontecesse com ele. Não havia razões. E ele tomou essa decisão sabendo que tinha grandes chances de morrer. Só para no fim não se curvar. Tudo começou com Kid e seus piratas. Evoluiu com Luffy e Zoro. E depois com Lau. Todos eles ignorando probabilidades. E o Hawkins abraçou o mesmo no fim. Eis então que temos um salto no tempo. Já se passaram 7 dias desde a batalha. E vemos o que está acontecendo por todo o país do ano. As pessoas dizem para não remover as decorações do festival. De fogo. Porque o Shogun disse que haveria uma outra festa logo. Uau. E um salto de 7 dias galera. Kaido e Big Mom parecem chutados para debaixo do tapete. Soa muito repentino. Para alguém construído por tanto tempo. E construído como tão perigoso e poderoso. Somado a grande pergunta de o que aconteceu com os piratas da Big Mom. Temos esse vácuo no tempo. Eu creio que o Oda deve revisitar esses 7 dias. É comum da sua escrita avançar a história. Para depois voltar conectando pontos. A maioria das nossas dúvidas. Vão ser respondidas com toda certeza. Uma hora ou outra. Não tivemos uma agora aí de onde estava o Cesar. Vemos então a escola. As crianças mudaram de professor. Porque a Sara Rebi. Era uma abassala de Orochi. E contava a história do país de uma forma muito errônea. E agora as crianças aprenderiam a verdade sobre o herói Kozuki Oden. Já na Fazenda Paraíso. O lugar onde tem bastante comida. As pessoas falam sobre o guerreiro que libertou o país. Que derrotou o Kaido. O guerreiro Joy Boy. Alguns ouviram que ele não está mais no país de Oano. E outros dizem que é uma pena. Que eles não possam encontrar um herói do nível do Deus da Espada. Só que é interessante galera. Por que as pessoas de Oano pensam que Joy Boy venceu o Kaido. Quando ninguém deveria saber quem é o Joy Boy. Exceto os chapéus de palha. Kaido, King, Zunichi, Yamato e Momonosuke. Os milhares de samurais que viram o Luffy derrotar Kaido. Sabem que foi ele que fez isso. Então cidadãos aleatórios de Oano. Chamando Joy Boy. Dizendo que Joy Boy fez algo. Não parece fazer muito sentido. Mas a resposta aqui é que provavelmente socorre. Porque o Luffy não gosta de ser tratado como um herói. Lembram da Ilha dos Homens Peixes? Então eu acho que eles precisam criar um boato. Sobre quem derrubou Kaido. E com isso o nome de Joy Boy surge como libertador. E é o início das lendas do Joy Boy desta era. Já se passaram sete dias. Momonosuke é o novo Shogun. E ele deve ter contado as pessoas. Já na região nevada de Ringo. Kawamatsu e Kinemon conversam perto de um templo. E Kinemon quer construir um santuário lá. Para que os mortos possam olhar para a capital. Como fizeram com Ryubo, o deus da espada. Que eu espero que o Zoro ainda vá visitar esse túmulo. Ele tinha esse desejo. Mas bem, nesse santuário. Eles vão poder homenagear Oden ao redor dele. E poderão fazer o mesmo com os Daimyo's. Que lutaram e deram a vida pelo país. Como Yasui. E eles também poderão homenagear seus companheiros. Ashura do Ji e Iso. Que morreram em batalha. E uau. Isto surgiu do nada. Eu lembro que quando as bainhas estavam caindo um a um. Eu disse em um dos reviews. Que o grande problema do Oda não matar personagens. Como Orochi e Kanjuro. Que continuavam voltando. É que chegaríamos ao fim do arco. Para descobrir algumas mortes. E isto teria um peso muito menor e menos chocante. E é exatamente como eu me sinto aqui. Fico triste com a morte de Iso e Ashura. Mas teria um peso maior se o Oda destacasse isso. Após os seus confrontos. Mesmo assim é justo perdas na aliança. Para quem não se lembra como Ashura do Ji morreu. Depois de recuperar a consciência lá na sala do tesouro. Após a batalha no telhado. Kanjuro transformado em Oden. Esfaqueou ele. Depois acendeu alguns explosivos. Ashura o atacou pela janela. Para salvar os outros. E enfrentou a explosão de frente. Já Iso defendeu o sope de um grande grupo de piratas das feras. E depois lutou contra dois agentes da Simpsil. E acabou ferido mortalmente. Marco perdeu mais um amigo. E isso me deixa muito triste. Porque ele literalmente perdeu todos. Mas eu estou meio chocado. Que Ashura do Ji esteja morto. Especialmente considerando a surra que o Kinemon levou. E a força que o Ashura tinha. Lembram como Oden lutou uma noite inteira contra ele e seus bandidos. É meio poético. Que aquele que perdeu a esperança. Foi aquele que deu a vida para salvar os seus irmãos. Como um Sunat. Eu tive a impressão de que. Embora Ashura do Ji ainda fosse fiel ao Oden. Ele acabou voltando a sua vida anterior. Como um bandido sob o domínio de Orochi. Então a sua morte é uma história de redenção. Já com Iso. Eu amo a nuance da sua despedida. Ringo é a sua região natal. Tem toda aquela prática de enterrar as pessoas com uma espada que eles recebem durante o seu nascimento. Mas e esse herói? Ele conseguiu quebrar a tradição para ser lembrado por sua habilidade com pistolas. Que devem ornamentar o seu túmulo. Realmente incrível. Espero que o Uso possa aprender algo com isso. Porque o Iso deu a sua vida por ele. E era um atirador fenomenal. Quem sabe o Uso não herde as suas pistolas. Vemos Yamato sentado no telhado do castelo de Shogun. Yamato está com muita fome. Embora se recuse a admitir. E é comum os samurais entrarem em resistência a algo. Enquanto oram por alguém. Como uma penitência por um pedido. Yamato faz isso para que Luffy se recupere. E isso é demais galera. Vibrações 100% de Yamato no bando por conta disso. Já o que se segue dentro do castelo. É sem dúvidas algumas das sequências mais alegres e divertidas de toda a série. Que começa com Zoro e Luffy acordando. Um querendo o saque. O outro carne. Ryori chama o seu irmão Yamato para dizer que Luffy, Tarou e Zoro Juru finalmente acordaram. E o melhor de tudo é a Ryori dando uma voadora no Momonosuke. Como fazia quando eram crianças. O Zoro e o Luffy enchem suas barrigas. Mas Momonosuke diz para eles não comerem muito. Porque ainda vai haver uma grande festa. E o Luffy e o Zoro olham para ele de uma forma estranha. Porque não sabem o que está falando com eles. É muito boa essa cena. Luffy fica surpreso. Mas depois lembra que é verdade. Que Momonosuke havia se tornado adulto. Zoro diz a Momonosuke que ele tem um corpo impressionante. Porque herdou o Joden. Então ele quer testar aí a sua força e derrotá-lo. O Momonosuke pede ajuda a Nami. Mas leva um cascudão. Pois como diz Sanji e Brook. Zobeteiros. Bem-vindo ao mundo dos adultos. Sem privilégios agora. Yamato diz a Momo que ele tem um corpo poderoso. Graça aos seus pais. Que ele deveria agradecer a eles. E também diz que está convencido de que Momonosuke vai se tornar o melhor samurai do país de Wano. Legal bandejinha na cabeça do Momo. Porque ele realmente vira o Odeio inteiro com isso. Nami então convida a Yamato para tomarem um banho antes da festa final. Agora que a sua oração acabou. Porque além da fome. Banhos também entraram na sua restrição. Zoro diz que é verdade. Mas eles não estão tão sujos agora quanto ele esperava. E Ryori surge dizendo que é graças a ela que estava limpando eles enquanto eles dormiam. E Sanji fica irado com isso. Zorão mais vivo que nunca se lembra das palavras do Sanji. Também para matar ele. Caso ele não fosse mais o mesmo. Então Zoro voltou a vida apenas para matar o Sanji. Temos então essa cena do banho final. Yamato está com os homens. Porque afinal Yamato é Oden. E Oden era um homem. Muito legal essa interação. Tanto Sanji e Brook se perguntam se estão sonhando. No banheiro feminino. O Kiko diz que no passado ela tomava banho com o Oden e os homens. Mas agora ela tem vergonha. Porque ela é mulher em seu coração. Muito divertida todas as cenas. Vamos lá galera. Como eu disse eu acho que vamos voltar a alguns desses sete dias. A morte que Zoro presenciou vai ter alguma relevância. A trama vai ser usada apenas para ilustrar o Zoro se aproximando da morte literal. Eu espero que tenhamos respostas sobre isso. Agora o mais importante. Como eu disse Robin não está participando. Eu sei que ela pode estar por aí lendo o Poliglifes. Mas é a comemoração pessoal do bando. Não sei galera. A chamada da Cipzira no início pode ser para nos confundir. Mas se algo acontecer com o Robin aqui. Podem se preparar para o início da guerra que vai virar o mundo de cabeça para baixo. No Porto Tokagi e Deodon. Vemos que os reparos dos navios e do Frank Shogun foram concluídos. Beppo, Killer e outros piratas estão encantados com o robô. O Kid sempre mal humorado. Diz para sua tripulação não se distrair muito. E ficar de guarda até que eles zarpem. Afinal a notícia no que aconteceu já deve estar na boca de todos. E que agora eles vão tomar o lugar dos Yonkous como alvos do mundo inteiro. Certamente as recompensas dos capitães e do resto do bando vão subir para números astronômicos. Eis que surge a Poo com um jornal na mão. Ele vazou as informações e agora traz elas novamente. Com todas as recompensas atualizadas. E aqueles que foram nomeados os novos imperadores. E vamos lá. Pela cara do Kid algo não está certo. Eu acho que nem ele e o Lau vão ser nomeados como imperadores. Primeiro que eles não cumprem os requisitos. Para ser nomeado o imperador. Eles deveriam ter territórios e uma tripulação equivalente em números como uma frota. E olha só. A segunda pessoa além do Luffy. A ter uma grande frota quem é? O Bug. Seria insano. Como foi o Apu que vazou as informações. Espero que o Kid e o Lau não apareçam como comandantes do Luffy. Porque isso não vai dar certo. Mesmo assim eu daria para o Lau e o Kid recompensas acima de 1.5 bilhão. Que sabemos ser o número que coloca alguém na divisa entre comandantes e imperadores. Não sei se eles passariam barba negra. Mas faz sentido dividir a recompensa da mama em dois. Para colocar eles acima de 2 bilhões. Isto claro se não forem trollados aí. Pelo tipo de informação vazada por Apu. Para fechar. Temos a revelação mais surpreendente do capítulo. Ele está fora do país do ano. Vemos que alguém com uma flor nas costas está voando. Enquanto fala pelo Dendemushi. E é o próprio Almirante Ryokugyo ou Green Bull. E ele se dirige ao ano enquanto conversa com o Sakazuki. Dizendo para ele não fazer nada desnecessário. Eu estou muito ansioso para ver esse Almirante. Sério mesmo. Eu acho que foi o Green Bull que disse ali para a Cip Zero. Para ficar onde eles estavam. Porque se ele realmente estiver do lado de o ano. Ele pode entregar os agentes da Cipia ou destruir eles. E existem fortes evidências dele sim mudar de lado. Galera. Se fosse o Kizaru chegando eu estaria preocupado e pensando em guerra novamente. Mas Green Bull e Fujitora são conectados ao ano. Toro Verde, Tigre Roxo. São em alguns contos de Momotaro nomes dos distritos de Onigashima. Provavelmente o Almirante veio confirmar a derrota de Kaido. E capturá-la assim como Big Mom. O que reforça mais isso. É uma pergunta feita no SBS por um fã. O qual ele questiona se poderiam os dois novos Almirantes. Ryokugyo e Fujitora. Terem sido criados com o conceito de que apesar de serem fuzileiros navais. No fundo ambos Almirantes são secretamente contra o Governo Mundial. Lutam em maus sentimentos em relação a eles. E Oda começa a suar frio para responder. Quando ele faz isso é porque vai acontecer. Aqui só para você entender como o fã chegou nessa conclusão. Porque eu acho que eu nunca expliquei isso em vídeo. Ele zoa a referência das alcunhas. Dos três primeiros Almirantes que são aliados do Governo Mundial. Kizaru, o Macaco Amarelo. A Kainu, o Cão Vermelho. E ao Kiji, o Faizão Azul. Para ligar isso a lenda japonesa de Momotaro. Lembrando que essa pergunta é de 2014. Saiu no volume 76. Então foi uma conexão e tanta aí feita pelo fã. Como vocês sabem. Momotaro faz amizade com o Macaco, um Cachorro e um Faizão na sua jornada. Para derrotar o maligno Oni em Onigashima. Só que este conto é na verdade baseado em On Miodo. Derivado do mais conhecido Feng Shui. Uma cosmologia esotérica tradicional japonesa. No qual o Touro e o Tigre. Também conhecidos como Ushitora. São os dois odínicos posicionados na direção oposta do diagrama On Miodo. E considerado maus e azarados. Em Momotaro, o Tigre e o Touro são representados pelo mal Oni. E por isso em alguns contos eles aparecem nos distritos de Onigashima. Então existe uma inversão de papéis aqui. O Tigre e o Touro estão opostos aos três animais que lutam ao lado do governo mundial. Eles são Onis para o governo. E para o governo quem são os maiores demônios? Os piratas e até o D se preferir. Legal isso né. Pela flor nas costas do Touro Verde. Ele vai ser realmente um usuário da fruta da planta. De algum modelo único. Pode ser uma zoa mítica, uma paramécia, até uma lugia. Essa também é a razão pela qual ele não come há três anos. Fotossíntese. Ele deve ser alguém como o Kurama de Yu Yu Hakusho. E podem anotar que o Almirante Touro Verde é aquele que vai tornar as terras estéreis. Deu ano em locais verdejantes novamente. Como o Fugitora fez ali limpando as ruínas de Dressrosa. Esse foi provavelmente o meu capítulo favorito do ano. Alegre, engraçado, teve grandes recompensas. Com algumas mortes merecidas pela grande guerra que aconteceu. Ótimas configurações. Hype com os novos imperadores. Além de um Almirante chegando. Mas claro que ainda restam dúvidas. Mistérios em aberto. Robin até caribou. E claro, o desfecho do que aconteceu com todos os inimigos. E é isso meus amigos. Que capítulo incrível. E você acha que o Green Bull vai ser um aliado inicialmente? Pode ele reestabelecer todo o ano como lugar verdejante que era na época de Odem? Eu acho que vai sim. Minhas recompensas. Quais suas apostas? Como você acha que vai ficar a recompensa aí do bando do Luffy? Do Kid? Do Lau? Eles vão ser os novos imperadores? Tem o Evil ainda na jogada. Que nem sabemos o que ele está. O Odem colocou o Evil na série. Nem sabemos né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Até a próxima. Olha, por assistir. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto